Olá pessoal, boa noite, você está no canal Anderson Santos, olha pra vocês ver essas imagens aí pessoal Um tornado atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte na tarde de terça-feira Diferente aí do vídeo de Santa Catarina, erroneamente afirmaram ser um tornado, neste é possível ver aí claramente a diferença Os ventos convergentes aí em rotação, um aparente EF0 Destelhei casas e arranca galhos de árvores O fenômeno ocorreu no bairro Castelo Não sei se alguém conhece aí BH, ocorreu nesse bairro Não há informações de feridos e vocês vão ver as imagens a seguir aqui com o áudio aí de tudo que aconteceu Valeu? Se inscreva no canal O que é isso? O que é isso?